Bom dia, galerinha, bora pra mais um dia com nós, bora colar com os gales, hehehe, meus gales, vamos lá pra academia, eu acho que eu falo todos os dias aqui, né, nos vídeos, vamos pra academia, vamos pra academia, é isso aí, bora lá meus gales pra academia que hoje eu vou treinar um jiu-jitsu, hoje e todos os dias, hey, como sempre, atrasado, né não? Então é isso aí, vou passar aquele perfuminzinho maneiro, aí, isso aí tá bom, dá um golo na água. Ai, tá, pega, já, deixa eu só pegar aqui meu celular nessa bagaceira também, ai, beleza, deixa eu dar um cheiro no meu nenenzinho, nenê, nenê de um nenê, mano, ei, vambora, hehehe, ah, aqui, vamos alombrar um chiquete, caramba, chiquitinha, tem que ter a chiquitinha dos gales, né, jogar, vou jogar pra cima, vocês gostam que eu jogo pra cima, né, bate no meu dente, igual da última vez, aí pega e já quebra, E aí, caralho, o maluco é brabo, bora, olha aqui, ó, a luz, né, não solvam, a mãe tá aqui, né, galera, eu falei que a mãe tá aqui, de pijama, né, mãe? Tchau, tô indo. Tchau, tô indo. Tá vendo? Eu não sei não onde que é esse cara aí. Tá, vou ver. Fala, tatinha. Ele já sabe, já. Fui. Bora, meus garotos, que eu tô um pouquinho atrasado, beleza? Qualquer coisa aqui. Eu gravo mais um bocadinho pra vocês lá dentro da academia, né. Aí, tá pegado, valeu? Pega mais. Eita, lasqueira, chegamos, galerinha. Deixa eu só pegar o kimono aqui. Tô um bocadinho atrasado, não muito, mas tamo um bocado. Treino começam, ó. Ver de 15, ah, não tapamos, agora é o midi. Bora lá pra academia, né? Mas eu tiro aqui os adesivo, parece que o carro perdeu a graça, meus garotos. Perdeu a graça, tá? Perdeu a graça. Olha lá, tá cruzão. E ainda tem que levar o carro pra lavar aqui, velho. Eu não sei onde é, meu irmão. Eu ia ficar putasco. Eu vou mostrar pra vocês aí. A hora que eu cheguei em casa, minha mãe. Cê não levou o carro, velho. Cês vão chorar de risco, certeza. Bom, agora vamos treinar, né, não? Acho que o Lucan tá aqui dentro, então eu vou mostrar ele pra vocês aí. Aí, galera, já falei que ia ver esse boa sal aqui, velho. Pô, mano, você tá sumindo, velho. Tudo isso aí, velho. Não falo nem com os girls mais, velho. Tava de férias. Muito trabalho. Tava descansando, galera. E agora eu vou ter que cortar os outros. Galerinha, já vai começar a astrológica com esse boa sal de merda. Normalmente tem conteúdos no canal, hein. Pô. Bom, vamos treinar aqui. Vamos dar sorte com você quando acabar o treino. Valeu. Treino finalizado, meus girls. Hoje deu ruim aqui. Negão, meu março. Tá lascado. Vamos pegar ele, Giovanni. Vamos te pegar, viu? Seu boa sal de merda. Vou deixar o Instagram dele aqui, ó. Vamos lá, comentar like aqui. Vai todo mundo ajudar pra pegar ele. Beleza, meus girls? O Michael hoje não treinou. Tá doido aí também. Tá capaz de chamar. Mentira, eu bati no Rafa com o debuascado e ficou 9x2 e finalizei ele. Mentirinha, mentirinha. Ele ficou sentado aqui. Eu deveria ter gravado ele pra vocês. Não ter gravado é mentira também. Eu vou lá agora buscar o Lucão que vocês viram aí anteriormente que ele tava aqui. Ele foi lá no dentista lá arrumar a arcade dentária também que tapou os dentes dele. Tapou de igual nós também. Então, vamos lá buscar o Lucão, beleza? Tem outro boçal aqui de merda aqui, ó. E aí, meus girls. Coruja aqui. Ó, galerinha. Tem a Bruninha, a Girls Cat, a Girls Cat. Comenta aí embaixo se vocês querem ver a Girls Cat. Olha lá. Ó, galerinha. Ela é professora dos Kids e só sabe falar palavrão, ó. Vou roubar esse canal pra mim. É isso aí. Beleza, galerinha? Bora lá buscar o Lucão então. Fui! Galerinha, olha que boa sorte de merda. Caramba, mano. Que demora, tio. Vai se lascar, velho. Calma aí. Véi. Véi. Que viagem é essa? Já chega querendo mandar, mano. Já vai tomar um pancadão. Demora, você falou que tava vindo já faz cinco minutos. Mano, filho da mãe, velho. Cadê uma merda lá, velho? Tem que ir lá. Ô, mano. O que você tá acontecendo na mão dele? Eu machuquei a mão porra. Doeu pra pegar. Você tá chorando? Fala, fala, galerinha do Bem do Mal. Aqui quem fala é o Lucas e hoje eu voltei para o canal. Espero que vocês estavam com saudade de mim. Porque eu recebi várias mensagens que a galera tava com saudade do meu conteúdo. Mas eu voltei, voltei. E vocês vão se divertir agora. O cara tá se perdendo na moca, galerinha. A gente vai ficar gravando esse negócio aí. Tá gravando o volante. Olha só, galerinha. Galerinha, pega a marreta do pai. O cara não sabe nem o caminho de casa, mano. Puta merda. Gostei da minha casa, mano. Mas não sei nem onde nós tínhamos aqui. Galera, o Lucas atrasou tudo aqui, ó. Tinha que levar o carro lá pra lavar, ó. Pra terminar de lavar. Mas não vai dar pra lavar agora. Porque já tá muito tarde. Então amanhã nós vamos levar esse carro pra terminar de lavar. Porque tem que terminar de polir esse lado aqui, ó. O Lucão lascou. A gente se perdeu, velho, no meio do caminho, hein. Porque eu não sabia voltar de onde nós tava lá. Mas vamos lá pra casa agora almoçar. Virei o pai do céu. Galerinha, o cara já chega de chavão tudo. Fala aí, o que você vai comer hoje aí, Lucão? Fala pra nós. Isso. Isso é só a entrada, hein, galerinha? Não, mas o que tem aí? Fala aí, fala aí. Arroz, rango, feijão, brócolis. Porque comigo é assim. Não sei com você. Eita lasqueira, meu Lucão. E eu vou comer hoje sempre, né? Vou comer o que eu comi ontem. Brócolis, feijão, carne e franguinha. Não é não, filho? E aquela lapada de água. Pra dar aquela moral no estômago, tá ligado? Vamos comer aqui. Que esse vai ser um dos maiores blocos. Eu já pedi todos, filho. Eu comecei no domingo e seria só domingo também, filho. Beleza? Então vou mexer o bucho aqui. Cheguei aí, hein? Pô, salzão. Aita. Aita. Tá quente pra pegar. Já almoçamos, galerinha? Pegamos mais um franguinho ali, que a mamãe dos velhos deixa nos esquematizadores. Vamos lá no mercado agora e comprar um aperitivozinho. Nossa, Lucão. Tô achavando a minha troca, né? Comprar alguma... Não gosto mesmo pra comer, não? Vamos lá pro comercial, vamos lá. Então vamos lá no mercado. Ó! Toma no mercado com o papel. Legenda Adriana Zanotto